Olá pessoal, vamos falar sobre o processo de emagrecimento? Eu vou te apresentar um produto novo, que é o Forte Magro, berberina de 1000mg, fenogrego, picolinato de cromo e morosil. Meu nome é Luz Cláudio, eu sou farmacêutico. Aproveita, já deixa nos comentários desse vídeo, se você já utiliza algum suplemento para te auxiliar no processo de perda de peso, como é a sua experiência, e comenta aqui também quantos quilos que você imagina que você possa perder num período de dois meses usando alguma suplementação e, claro, dieta e atividade física. Esse produto aqui, Forte Magro, que é a berberina de 1000, ele tem os efeitos que são similares ao que a Ozenpik causa aí no nosso organismo, certo? Ele tem a questão do controle do pico insulínico, retardar o esvaziamento gasto, dá uma sensação de saciedade com isso e inibir o apetite, tá? A presença também aqui do morosil, ele atua também na questão do metabolismo aí e impedindo a absorção de gordura. Com isso, Forte Magro e Berberina, produto novo, recém-lançado aí no mercado, tá? Vem sendo conhecido como Ozenpik Natural e promete auxiliar você no processo de perda de peso. Se você já tentou outras alternativas, comenta aí se não conhece ou se já conheceu o Forte Magro, também comenta. E para fazer os pedidos, é só mandar aí no comentário. Luiz, eu quero que eu vou atender cada um de vocês.